Arroja, beija-flor E quando chorar de saudades E quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica o petulme Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades É amor, é o encontro de metades Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesma em silêncio lhe vai e vai Quando você fecha os olhos E quando sua sensibilidade E quando sua sensibilidade Identifica o petulme Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e beija-flor Segura o grupo, meu batera Cadê a galera mais animada do Brasil de Caruaru E quando sua sensibilidade E quando sua sensibilidade E quando sua sensibilidade Joga e bate na palma e bate na mão Isso é amor, tá rolando amor A rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades Matheus e Kawa em Caruaru E quando sua sensibilidade